Oi pessoal, bem-vindos ao canal Confeitando. O bolo de hoje é um bolo no tema pop-it. Vai ser um bolo bem coloridinho, bem bonito aí pra criançada, pra servir de inspiração pra vocês aí também. Começo aplicando, meu bolo já está com a pré-camada, tá? E eu começo aplicando o meu chantininho na cor azul anis. Eu tingi ele com corante azul anis, tá bom? Fiz duas fileiras aí desse azul, né? Passei duas camadas desse azul. E agora eu vou entrar com rosa. Pra chegar nesse tom de rosa, eu usei o rosa pink. Somente o rosa pink, aí você vai dosando aí a intensidade das cores, tá? Se você quer um bolo mais candy, a festa mais candy, aquelas cores mais clarinhas, você põe pouco corante. E aí ele vai ficar bem mais clarinho. Como a festa que eu ia fazer era um pouquinho mais vibrante, eu coloquei um pouco mais forte e você aí também pode alternar as cores. Estou aplicando agora o chantininho amarelo, que eu usei o amarelo damasco pra chegar nesse tom de amarelo. E vou aplicando aí, sempre começo de baixo pra cima, mas se você também quiser começar de cima pra baixo, aí é com você. E as cores também, gente. Você pode usar esse bolinho como inspiração e fazer outro tema, ou usar apenas duas cores e por aí vai. Então, eu continuo aplicando aqui o chantininho na parte de cima do bolo. E se você tem dificuldade de fazer um chantininho, tem um videozinho aqui no canal onde eu explico como que eu bato e texturizo o meu chantininho, tá bom? Agora eu vou fazer o alisamento na parte de cima do bolo. Começo alisando o bolo pela parte de cima e agora eu vou pra lateral do bolo. Com uma espátula reta, agora eu vou começar a alisar a lateral do bolo. A espátula sempre fechadinha, tá, gente? Olha como é que tá a posição da espátula. Ela não tá aberta. Ela tá bem fechadinha ali de ladinho com o bolo. Se você tem dificuldade aí na posição da espátula, uma dica bem legal é você encostar o cotovelo no seu corpo, segurando a espátula. Dessa forma, você vai conduzir a espátula corretamente. Você não vai abri-la demais. E com o passar do tempo, conforme você for treinando, se você for iniciante, você vai pegar o jeito ali de segurar a espátula pra fazer o alisamento, tá? Uma diquinha aí pra vocês. Fiz agora a minha textura na lateral do bolo. Essa espátula de textura, ela não tem numeração, porque eu comprei ela numa feira de confeitaria que teve aqui no meu estado. E eu vou fazendo agora essa textura na lateral. Da mesma forma, a espátula abraçadinha no bolo, tá bom? Tô fazendo agora as esquinas do bolo. Pra fazer as esquinas, eu passo a espátula no bolo, limpo o excesso no bolo da batedeira e limpo a espátula num paninho úmido, tá? Ou num papel toalha úmido. E passo ela novamente no bolo. Toda vez que eu for com a espátula no bolo, essa espátula tem que tá bem limpinha. Porque a espátula límpica é que vai dar aquele efeito bem lisinho no bolo. Se você passa uma espátula que tá com excesso de chantilly, suja de chantilly, ela vai ficar agarradinha ali na beirada do bolo na hora que você passar. E não vai ficar um alisamento bem bacana, tá? Fiz o alisamento aí na parte de cima do bolo. Agora eu vou colocar uns confeitos que tinha na inspiração que a cliente me mandou. E era bem assim, bem espalhado, tá? Bem aleatório. Por isso que eu fui jogando aí os confeitos, né? Os granulados coloridos dessa forma. Se fosse aquele efeito que fica mais juntinho embaixo, eu colocaria o granulado na tábua do bolo e ia subindo ele com o auxílio da colher ou até mesmo do pincel. Então eu fui jogando aí os granulados coloridos na parte de baixo do bolo, bem aleatório, pra ir jogando assim mesmo, conforme tava na inspiração. E aí você vê que já vai ficando um bolo bem colorido, né? Bem infantil mesmo, um tema bem infantil. E agora eu vou colocar esses granulados na parte de cima também, de forma aleatória, igual tava na minha inspiração. E que fofinho, né? Também vou usar esse bolo num tema de circo, né? Aquele circo rosa. Nossa, ia ficar lindo também esse bolo no tema circo rosa. Então eu coloco ali o granulado colorido na parte de cima do bolo, bem aleatório também, não estava juntinho, né? Na inspiração que a cliente me mandou. E você também pode trocar, é uma alternativa, é trocar esses confetes, né? Esses granulados por confetezinho colorido. Hoje em dia tem em loja de confeitaria uns confetes redondinhos. Parece confete mesmo de papel, só que coloridinho. E a granulada também fica lindo também. Vou colocar agora o topo do meu bolo. Você escolhe a frente do seu bolo, o lado que você achar mais bonito, e você coloca o topo do bolo. Esse bolo é no tema pop-it, como eu já falei pra vocês, né? Então eu coloco aí os topos. Esse topo, gente, é eu mesma que faço. Eu faço pelo Word. Eu tenho um computador aqui em casa, impressora, então eu mesmo faço o topo pelo Word. e imprimo na minha impressora. Eu vejo as imagens na internet. Eu vou fazer um vídeo direitinho depois, explicando e ensinando pra vocês como que eu faço, tá? Pelo celular também dá pra fazer com... Com aplicativos de edição de foto. Entendeu? E aí você pede pra uma pessoa imprimir numa gráfica, em algum lugar que tenha impressão, né? E aqui em casa eu faço eu mesma esses topos simples. Só quando é topo 3D, é topo mais elaborado, aí eu compro, ou a cliente compra aí atrás pra eu colocar. E pra colar esses palitinhos, eu uso cola quente. Uso cola quente tanto nesses que vai em cima, quanto esses que vai na lateral do bolo também. Não aplico ele direto no bolo, porque senão mancha. O topo pra você aplicar direto no bolo, ele tem que ter camada dupla, porque aí não mancha. Vocês vão ficar agora com o resultado final do bolo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like se você gostou desse vídeo. Fique com Deus e até a próxima. Fique com Deus e até a próxima.